Eita, aleluia, glória a Deus! Saúdo a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, com a paz do Senhor, que a alegria do nosso Senhor Jesus possa estar entrando sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. E agora eu tenho uma palavra do Senhor para mandar para você uma palavra abençoada e eu creio que se você praticar, você será grandemente abençoado. Deixa Deus trabalhar no teu coração, te conduzir. E eu quero dizer que independente das circunstâncias, independente das situações, da dificuldade, independente das notícias ruins que têm chegado sobre a tua casa, sobre a tua família, eis que o Senhor hoje está quebrando os laços do inimigo. É isso mesmo, hoje o Senhor está quebrando os laços, os principados. Deus, porque aonde Deus entra, o mal ele cai por terra. Eu tenho uma palavra hoje que vai falar grandemente no teu coração. Eu tenho recebido testemunhos, vários testemunhos de pessoas agradecendo pelo vídeo, mas eu quero dizer para você, agradeça ao Senhor, porque eis que a glória é dEle e tudo é Ele que faz. E eu tenho uma palavra agora para mandar para o teu coração. E você que nesse exato momento está assistindo esse vídeo, interaja comigo, vamos exatamente nesse exato momento orarmos junto para que Deus possa estar quebrando os laços agora. Então, você que está me acompanhando através desse vídeo, eu peço permissão para entrar na tua casa. E eu quero dizer que Deus faz coisas extraordinariamente. Basta você deixar Deus trabalhar e conduzir o teu barco e conduzir os teus caminhos. A palavra de hoje é Jeremias 33. Antes de começar essa palavra, eu quero dizer para você que Jeremias, ele está passando por uma situação não muito boa. Aí eu lhe digo, quando Deus falou com Jeremia, eis que Jeremias estava em Cáceres. Aí você me pergunta, por que Jeremias estava preso em Cáceres? Jeremias, meus irmãos e minhas irmãs, ele estava naquela situação porque ele pregava a verdade, ele falava a verdade. E aí, para você ver a situação que Jeremias se encontrava, talvez você se encontra numa situação até mesmo que preso espiritualmente, falando, preso a algo que vem te tirando a tua paz, a tua alegria. Mas eis que nesse exato momento, o Senhor chega até a tua casa, o Senhor chega até a tua pessoa, para te passar essa palavra agora. Olha o que Deus, ele está falando nesse exato momento para você. Jeremias capítulo 33, aleluias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Ou seja, Deus falando com Jeremias. E Deus está falando com você aí agora. Você que está me acompanhando através desse vídeo. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez. A Bíblia, então, deixa bem claro que Deus já tinha falado a primeira vez com Jeremias. E nesse exato momento, era a segunda vez que Deus estava falando com Jeremias. E Deus falou com ele, assim diz o Senhor, que fez estas coisas. O Senhor a quem formastes para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te eis coisas grandes e ocultas que não sabe. Aí, olha o que Deus está dizendo. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessas cidades. Aí, eu lhe digo uma coisa. Assim diz o Senhor, que fez estas coisas. O Senhor a quem as formaste para estabelecer. O Senhor que é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Aleluias. Deus, ele deixa bem claro, minha irmã e meu irmão, invoca o Senhor. Invoca o Senhor, porque ele está pronto e atento para te responder. Você tem invocado a Deus com fé, com alegria no teu coração. Ou talvez, em meio ao seu desespero, você não invocou, não falou, não buscou a Deus. Deus, ele está mandando você agora invocar a Ele. Invoque ao Senhor. E Ele te responderá. Eu não sei como que se encontra a tua situação nesse exato momento. Mas, eis que o Espírito Santo, Ele fala diretamente com você. E Ele diz nesse exato momento. Minha filha, meu filho, me invoca, me busca. Fala comigo que eu te responderei. Fala comigo. Me chama, que eu estou disposto a te ouvir. Eu estou disposto a te abençoar. E vou para o Senhor nesse exato momento. Que eu sei que essa angústia vai passar, esse desespero, esse medo, essa dor, essa aflição. Eu te convido agora, deixe lá no seu comentário o teu pedido de oração. Apresenta a tua família em nome de Jesus. E deixa Deus conduzir a tua vida. Invoca ao Senhor. Clama ao Senhor. Que Ele está disposto a te ouvir. Clame a Ele. Clame a Ele do fundo do teu coração. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai ouvir a tua oração. Clamaste o Senhor de todo o teu entendimento. Clamaste o Senhor, porque eis que o Senhor falará contigo. Eis que o Senhor vai falar no teu coração. Ele vai bradar na tua mente. Ele está te sondando aonde você se encontra. E eis que o Senhor enviará a resposta. Eis que o Senhor está atento para ouvir a tua oração e responder. E para te ajudar, eis que o Senhor enviaste este vídeo para te ajudar. Certamente invocaste o Senhor e Ele te responderá em nome de Jesus.